E aí galera, continuando Live Tips, agora eu vou para a segunda parte daquele assunto que a gente estava de mapeamento midi, agora eu vou mostrar na prática como gravar eu fazendo as automações na mão, certo? Vamos lá, você está assistindo Live Tips. Bom, então é o seguinte galera, eu já tenho um desenho aqui no meu clipe, porém nesse desenho eu não tenho minhas automações, no caso do filtro. Bom, como o desenho está feito, eu posso agora só gravar as automações, isso é muito simples também aqui no Live. Eu vou clicar aqui na minha abinha Envelope, eu abro a minha envelope aqui nessa terceira bolinha da esquerda para a direita, aqui no meu cantinho esquerdo e eu consigo ver a minha linha de automação, no caso eu mexo no botão, mexe na linha. Então é claro, eu poderia fazer na mão com o mouse, porém eu acho que fica mais legal se eu fizer no Kinobe mesmo, tipo se eu for gravando esse cara conforme a música está rolando. A ideia que eu tenho é de ir sentindo a base, sentindo o groove da música e fazendo de acordo com o que eu achar legal. Enfim, vamos lá. Vou dar play nesse cara para a gente ouvir esse arranjo. Ele é isso daqui. Bom, é isso. Eu acho que com o filtro vai ficar bem mais legal. Porém, é o que eu disse para vocês, eu vou sentindo o groove e vou fazendo de acordo com o que eu achar bacana. Se você quiser treinar antes, você dá play na música e tal, vai treinando até uma hora que você achar legal, aí você grava. O processo de gravação é muito simples. Vou tirar o meu reactor daqui, para ele não me atrapalhar. Aqui eu já estou no 1, 2, 3, 4, no meu quinto clipe e é dele que eu gostei, então vamos lá. Seguinte, vocês podem ver que aqui na minha parte de transporte eu tenho um outro rackzinho aqui. Então é o seguinte, está habilitado. Esse carinha, parece um oclinho, mas na verdade são duas bolinhas de automação, eu habilito ele. E quando eu clicar aqui nesse rack, ele vai gravar as automações que eu fizer na mão. Vamos ver. Certo? Deu para perceber como que ficaria. Então beleza, agora eu vou soltar junto com a base e vou gravar. Vamos ver. Enfim, você pode ver que eu tenho várias bolinhas agora, porém é uma gravação manual, não tinha como ser diferente. Eu acho muito difícil eu fazer esse mesmo movimento com o mouse. Querendo ou não, com o mouse fica mais mecânico e tal. Se eu puder passar um pouquinho que seja de música orgânica para esse cara, eu vou passar. Então essa é uma dica que eu deixo para vocês. Aqui eu vou até corrigir um pouquinho do filtro e tal, para ele fechar todas as vezes. E no decorrer da música eu vou gravando mais, que eu vou mudando os parâmetros do meu botão e vou abrindo cada vez mais esse synth, que vai dar a impressão da música estar crescendo e tal, principalmente num break. Eu gosto de desenhar esses caras e dar uma pirada. E eu procuro fazer isso em todos os synths da música. Então esse é um cara, talvez seja o cara mais aparente da base e tal, mas eu posso fazer outras coisas aparecerem tanto quanto ou quem sabe mais, justamente brincando com essas funções. E lembrando sempre que isso é legal para eu deixar cada vez o meu processo de criação mais fácil, mais intuitivo, para que eu consiga criar em cima de alguma coisa. Na produção a gente busca sempre estar criando. Então essa é uma dica que eu preparei aí para vocês. Quem não viu a primeira parte, por favor assista, senão vai ficar um pouco vago. Mas é isso. Vamos lá. Aguardem o próximo Live Tips para resolver a sua vida. Certo, galera? Muito obrigado. Live Tips, mais uma vez.